Olá telespectadores do Conectar News, no quadro Acontece, estamos aqui na Casa do Idoso em Nova Prata para cobrir o evento relativo ao Dia da Mulher. Olha, esse evento para nós é muito bom, é muito gratificante, porque nós trabalhamos com 26 grupos compostos por mulheres, né? E hoje então a gente está trazendo elas com as demais parcerias para elas terem um momento diferente de confraternização, de fortalecimento de vínculos. Estamos muito felizes porque todos abraçaram essa ideia. Como a gente sabe, o Dia da Mulher é todo dia. A Emater faz algum acompanhamento nesse sentido com a mulher? Sim, eu sou técnica social, trabalho na Emater de Nova Prata e desenvolvo esse trabalho social, mas diretamente com as mulheres. Então constantemente estou nas propriedades, nas famílias, fazendo atividades individuais e coletivas também. Tem um recadinho para dar para as mulheres que estão assistindo esse vídeo? Tenho sim. Curtam bastante todos os dias da nossa vida, porque todo dia, como tu disseste, é o Dia da Mulher. Então, com muita gratidão, com muito amor e fazendo a nossa parte, fazendo a diferença na família e na sociedade. Poderias informar para os nossos telespectadores de quem é as parcerias que estão realizando esse evento? Bom, esse evento é uma ação conjunta. Então, são as três cooperativas de crédito aqui da cidade. Sicredi, Sicobi, Cressol, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Emater, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Assistência Social e o CRAS, e também com o apoio da Unimed. Eu estou achando um evento muito importante para as mulheres, que antigamente, como todo mundo diz, que as mulheres não tinham essas oportunidades. E hoje elas estão tendo essa oportunidade, esse dia de evento do Dia da Mulher. Tu acha importante, então, essa atividade? Muito importante, muito importante. Ah, eu estou gostando muito. Eu sempre fui uma pessoa assim, que todos os encontros participam. Até é uma pena que hoje eu cheguei tarde, né? Não deu para vir antes, né? Mas eu estou gostando muito dessa palestra, né? É muito importante para a mulher, né? Quais são as lições que tu vai levar para casa dessa palestra? Muita coisa boa, assim, caminhadas, fazer sair, tomar um chimarrão na vizinha, né? Fazer, fazer bastante trabalhos, né? Bons. É, muito bom. Não ficar parado, não ficar em casa. Não ficar parado, não ficar em casa. Então, nós estamos com esse evento hoje, no dia 5 de março, alusivo ao Dia da Mulher. Nós temos, aproximadamente, um público de 500 a 600 mulheres presentes nesse evento, onde nós fizemos várias parcerias com bancos cooperativados, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e, juntamente, com a Secretaria de Assistência Social e o CRAS. Perfeito. Quais são as atividades que estão sendo abordadas? Bom, nós, num primeiro momento, nós temos um trabalho específico para mulheres, como está acontecendo agora, uma palestrante, trazida pela Emater. E, também, nós vamos oferecer, nesse momento, o início das atividades das oficinas, que iniciarão na próxima segunda-feira, dia 9. Então, a programação toda para esse Dia da Mulher é para que ela valorize, que a gente venha valorizar ainda mais o Dia da Mulher, e para que a gente, também, possa oferecer a ela um momento de lazer, juntamente com toda uma proposta de trabalho para o ano todo. Ou seja, não é só o Dia da Mulher, é o ano inteiro. Isso aí. Como todo mundo enfatiza, o Dia da Mulher é todo dia, né? Não só o dia 8 de março, como a gente comemora. E, para isso, a gente estabeleceu esse momento, para que a gente possa trazer uma atividade, para que a gente possa fortalecer esses vínculos e que a gente possa, cada vez mais, valorizar a mulher e dar a ela todo aquele carinho, toda aquela compreensão e aquele valor que ela merece. Legenda Adriana Zanotto